Boa tarde Amadeu, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Diante da onda de violência que tem assolado a cidade, tem atingido também muitos taxistas, inclusive assassinados, eles estão usando essa ferramenta agora como uma medida de proteção e querem, claro, o apoio da polícia militar também para garantir a efetividade desse monitoramento através do botão do pânico. Algumas cooperativas já estão implantando o sistema e pelo menos 600 profissionais devem começar a fazer uso dessa ferramenta até a semana que vem. O sistema implantado nas cooperativas é o mesmo utilizado pela justiça para evitar que agressores de mulheres se aproximem das vítimas. Em situação de perigo, o taxista aperta o botão dentro do carro. O sinal de alerta dispara na cooperativa. Vários taxistas que estiverem nas proximidades são acionados para dar apoio. E ao mesmo tempo, a polícia militar. Dos mais de 1.500 veículos existentes na capital, a perspectiva é de que até a próxima semana, pelo menos 600 deles já estejam contando com o novo equipamento. De acordo com o sindicato dos taxistas, já foram investidos mais de 400 mil reais em tecnologia na tentativa de reduzir a violência que afeta os profissionais. Em menos de um ano, quatro motoristas de táxi foram assassinados em Teresina. O último, no dia 3 de fevereiro. A vítima, José Wilson Teixeira, de 57 anos de idade, foi morta por um adolescente ao tentar escapar do assalto. O presidente do sindicato da categoria disse que o primeiro passo já foi dado, com o reforço da polícia em abordagem durante a realização de Blitz. E espera que o apoio continue do poder público para que o sistema tenha maior eficácia. Nós estamos fazendo essa divulgação para fazer com que o poder público se manifeste e nos ajude. A esperança é que todo mundo tenha um amparato de segurança melhor para se defender. E sozinho nós não vamos para lugar nenhum. O presidente da cooperativa dos taxistas desabafa. A violência na capital tem arranhado até a convivência com os clientes. Ele espera que o botão do pânico traga de volta a paz para todos os envolvidos no sistema. A gente está conversando com a polícia militar que esse botão também seja instalado na central de polícia também. Porque a gente quer que a polícia chegue primeiro do que a gente, né? Porque a nossa classe está muito revoltada e a falta de segurança está muito grande em Teresina. Essa revolta entre os taxistas a gente já viu em situações anteriores e culminou até com a ameaça de lixamento, Amadeu. Então, o presidente da cooperativa falava dessa parceria que eles querem continuar tendo com a polícia militar. Um primeiro passo já foi dado com essas abordagens em blitz aqui na capital. E agora eles querem também que esse sistema possa ser integrado com a polícia militar para que possa ser acionada de forma mais ágil. A gente vai conversar agora com o major John Feitosa, ele que é em relações públicas da polícia militar e pode trazer informações para a gente a respeito dessa possibilidade, dessa integração mais efetiva. O presidente da cooperativa falava, inclusive, que ele espera, na verdade, que a implantação do sistema possa ser, no momento de acionar, que essa transferência seja primeiro para a polícia militar, depois para a própria categoria, para garantir uma segurança maior. Há como fazer isso? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Amadeu, Galego, Eli, todos que estão assistindo o jornal neste momento. Nós já estivemos reunidos por várias vezes com os taxistas. A polícia militar se colocou à disposição para auxiliá-los no exercício da atividade laboral de todos eles. E nós estamos aguardando que o sindicato ou o órgão representativo dos taxistas possam vir até o QCG, possa conversar conosco para que a gente já possa encaminhar essa situação toda para a diretoria de telemática da Polícia Militar do Piauí, a DITEL, para que os nossos técnicos possam verificar a viabilidade e a forma que nós podemos adotar para que a gente possa atender essa demanda dos taxistas. A polícia militar, inclusive, por ordem do nosso comandante-geral, o coronel Carlos Augusto, está à disposição dos taxistas para que eles possam exercer livremente em segurança a atividade laboral de todos eles. Então, é um sinal positivo em relação a isso. Isso. Se houver viabilidade técnica, e eu acredito que isso pode ser estudado rapidamente pela diretoria da DITEL, nós certamente que nós iremos auxiliar naquilo que couber a Polícia Militar. Mas, João, quais têm sido os primeiros resultados em relação a essa parceria que tem sido feita? Foi uma solicitação antiga da categoria e agora a polícia também começa a reforçar a abordagem a esses profissionais na realização de uma blitz, né? Porque eles falavam anteriormente que muitas vezes, até por uma confiança no próprio profissional, a polícia deixava que o táxi passasse sem que ele fosse abordado. E aí, muitas vezes, o bandido estava como passageiro. Você já tem observado um resultado maior, pelo menos a própria sensação de segurança por parte da população da categoria também nesse sentido? De modo geral, a Polícia Militar tem intensificado a realização de blitz, barreiras na capital, no sentido de fazer averiguações a veículos, a pessoas. E isso, de certa forma, também alcança a ação e o trabalho dos taxistas. Isso facilita o trabalho de todos eles. A ideia é que essas blitz, essas barreiras sejam aumentadas e intensificadas, buscando permitir que não somente os taxistas, mas todos os teresinenses, piauienses, possam trafegar nos seus veículos com segurança. Muito obrigada, então, Major John Feitosa, que é a relação das públicas e a polícia militar, trazendo esse sinal positivo em relação a mais essa solicitação dos taxistas, nessa parceria agora com o Botão do Pânico, Amadeu. Obrigado.